Em 1953, a família Emory se muda do sul dos Estados Unidos para a Califórnia, mais especificamente para Compton, um bairro dominado por uma população branca, o que é algo muito relevante considerando o fato que a família Emory, composta por Henry Emory, Luke Emory, Grace Emory e Ruby Emory, são pessoas negras, fazendo com que, obviamente, devido ao contexto da época, em 1953, época da lei da segregação dos Estados Unidos, eles não serão bem recebidos no local e terão que sobreviver, literalmente, a questões racistas, a atitudes racistas de seus vizinhos de bairro. Essa é a sinopse da série antológica Damn, série de 2021 original do Prime Video, que na época fez bastante sucesso, chamou bastante atenção por seu teor polêmico, por assim dizer, e que acabou fazendo um borbolinho muito grande, mas que, teoricamente, parou por ali, já que, por ser uma série antológica, a expectativa é que houvesse mais temporadas com outras histórias que não necessariamente se conectassem. Mas, enfim, vou comentar disso um pouco mais pra frente. Olá, o meu nome é Herbert, bem-vindos ao Resende Minuto, e bora conversar sobre essa série? Mas, antes, se inscreve no canal, deixa o like, e também dê uma olhadinha nos links da descrição, porque eu sou escritor de fantasia, suspense policial e terror, fechou? Dá uma olhadinha lá nos meus livros e espero que vocês gostem de alguns. Bom, Damn é uma série que é extremamente impactante. Primeiro porque o seu teor, digamos assim, a sua temática já é uma temática forte, que é a temática relacionada ao racismo, mais especificamente ao racismo naquela época nos Estados Unidos, que, obviamente, traz questões ali de cenas bem impactantes, e é aí que mora a tal polêmica da obra, que é em relação ao seu choque visual, às suas cenas extremamente gráficas. A obra incomoda bastante. A obra não faz questão de, digamos assim, pisar no freio quando vai mostrar algum tipo de violência que os nossos personagens principais venham a sofrer. Isso incomoda, isso, para algumas pessoas, chegou a passar do limite, isso, para algumas pessoas, digamos assim, foi desnecessário. Isso, eu acho que é algo que, digamos assim, pode ser interpretado de várias formas, mas a forma como eu prefiro interpretar essas questões é o fato de que, sim, dá para se falar de temáticas mais sensíveis de forma um pouco mais delicada, seja racismo, seja qualquer tipo de preconceito, abuso, etc. Mas, também é essencial que algumas obras, não todas, claro, mas algumas obras, acabem indo mais a fundo e mostrando, realmente, de forma mais gráfica, como algumas coisas podem acontecer. Eu dou até um exemplo, né, de um filme recente, que é o Tio, que tem uma cena muito impactante, graficamente muito forte. E por que eu digo que é necessário? Porque o cinema, as séries, a literatura, todo esse tipo de mídia, de arte que a gente consome, não pode ser homogênea. Ela tem que ser heterogênea, no sentido de que temas que são retratados de diversas maneiras, mesmo que são temas, digamos assim, similares, trazem visões, discussões e públicos diferentes para essas visões. Se você, necessariamente, não gostar de algo um pouco mais gráfico, porque acaba ficando incomodado, porque acha que passou do limite, realmente não vai ser para você. Porém, se você estiver disposto a isso, por mais que isso vá incomodar, e vá sim, porque é uma questão social que afeta a nossa sociedade há muitos anos, muitos anos assim, séculos, milhares de anos, que são as questões do racismo, do preconceito como um todo, você, né, vai acabar ficando incomodado, mas vai entender a visão que o produtor e criador da série, o Little Marvin, quis passar para a gente. Em questão de roteiro, a série manda bem, eu gostei bastante do desenvolvimento dos personagens, do desenvolvimento da história, e principalmente dessa mescla, digamos assim, do terror social, que é efetivamente o que eles estão passando, com o terror voltado mais para o psicológico, porque cada um dos nossos personagens principais envolvendo essa família tem traumas em relação ao seu passado, traumas que envolvem, obviamente, o racismo que eles sofrem, e traumas que, necessariamente, eles vão ter que superar, porém, mostrando que os traumas pessoais, por mais que eles possam ser superados, e que eles estejam envolvidos, necessariamente, com questões de cunho racista, o racismo em si, que não é um problema deles, é um problema social, um problema da sociedade com eles, não é, digamos assim, de cunho deles, eles não têm que resolver o racismo, o racismo é um problema de que tem que ser resolvido por parte da população no geral, não por parte das pessoas que sofrem com ele, ou qualquer pessoa que sofra algum tipo de preconceito, elas são vítimas desse preconceito, não são elas, necessariamente, as responsáveis por mudar, claro que elas vão lutar para que isso mude, mas a sociedade tem que mudar como um todo, não é esperar que essas pessoas vão simplesmente ir lá e consertar a sociedade, que, por si só, já possui tais falhas, então, na minha opinião, a série trabalha muito bem isso. Eu gostei bastante, né, das atuações, a dinâmica ali, né, os personagens, eles interagem muito bem, você fica tenso, mesmo os personagens que são personagens ruins, digamos assim, que serão nossos vilões, dentro do que o texto propõe, as atuações até acabam entregando bastante, e no final das contas, eu acredito que Dan é uma série muito boa, muito relevante, apesar de muito chocante, sim. Ainda hoje, dois anos depois, não sei se vai ter, né, outras temporadas, como eu falei lá nisso, a ideia é que fosse uma série antológica, né, produzida pelo Little Marvin, se isso vai efetivamente acontecer e novas temporadas vão vir, só o futuro vai dizer, porque por mais que tenha tido audiência, como eu falei, foi uma série que reverberou pro bem e pro mal, nos sentidos aqui, né, que a gente colocou dessa repercussão, dela ser exageradamente forte ou não. Então, fica aqui, né, essa indicação, porém com ressalvas. Se você não se incomodar, ou, é claro, você vai se incomodar, na verdade, bem, assim, se você se incomodar, mas ainda se estiver disposto a assistir uma série forte, dê um ótimo material. Agora, se isso não é o tipo de produto que vai fazer você se sentir bem enquanto você assiste, aí realmente é melhor que não assista, porque pode realmente trazer gatilhos, sensações desconfortáveis e demais, né, questões que eventualmente podem te fazer mal quanto espectador. Beleza, pessoal? É isso, eu vou ficando por aqui. Fique bem, até a próxima e tchau, tchau.